Então pessoal, nesse vídeo de hoje, vou trazer aí o mestre Phil Midyjie aí, que tem o maior canal do Jiu-Jitsu no Brasil, né mestre? É isso aí! Relacionado ao Jiu-Jitsu, pra bater esse papo com a gente daqui, elaborar algumas perguntas, eu vou falar com ele aqui, um bate-papo dos contraí também, vamos falar sobre outros temas. Mas, mestre, me fala como foi o seu início no Jiu-Jitsu e também no Judo, né? Muita gente conhece o senhor do Jiu-Jitsu, mas eu também faço emprego do Judo, né? Tem uma história no Judo. É, eu comecei em 86, Túlio, 1986, de 8 pra 9 anos de idade, no Judo, fui atleta de alto rendimento de Judo, notei aí praticamente até os 30 anos, desde criança já era atleta, já subi 9, né, com alguns títulos já importantes no Judo, bati na trave algumas vezes aí pra entrar pra seleção brasileira, mas no Judo o chicote estrala porque é um pouquinho mais organizado que o Jiu-Jitsu, né? Então é uma confederação só, é uma federação em cada estado, então você não tem chance de ter vários títulos de várias federações e confederações como é no Jiu-Jitsu, né? No Jiu-Jitsu você tem a CBJJE, CBJJO, CBJJ normal, a IBJJF, então no Jiu-Jitsu os atletas têm mais condições de terem mais títulos de mais organizações, né? Embora tenha a organização mais importante, a principal, né, que é a CBJJ e a IBJJF, mas no Judo não tem isso, né? No Judo pra você chegar numa seleção brasileira, pra você competir o mundial, pra você poder se destacar, você só tem um caminho, você tem que ranquear, né? Você tem que ter um título regional pra ir pro estadual, no estadual você tem que ter um título também pra ir pro paulista, no paulista você tem que ficar entre os três primeiros pra poder ir pro brasileiro, né? Na verdade os dois primeiros, né? Primeiro e segundo você tem direito de ir pro brasileiro, e no brasileiro primeiro e segundo tem direito também aí depois ir pro sul-americano, pan-americano, até chegar a escutar um campeonato mundial. Eu, graças a Deus, cheguei a ter todos esses títulos, cheguei a disputar campeonato mundial, mas nunca ganhei um campeonato mundial de Judo, né? A minha colocação máxima no Judo foi quinto lugar, quinto colocado, que eu já considero uma excelente colocação na minha época, né? E depois que eu parei de competir o Judo, eu sempre me simpatizei pelo Jiu-Jitsu, numa época eu acabei me desligando da minha equipe, né? Eu sempre participei de uma equipe só no Judo, dos 9 aos 30 anos, aos 28 anos, e aí eu fui pra uma outra equipe de Judo que tinha o Judo e o Jiu-Jitsu, né? O professor era a faixa preta de Judo, a faixa preta de Jiu-Jitsu, e ele me incentivou a fazer algumas competições de Jiu-Jitsu, já me colocou direto pra competir na faixa azul, né? No Jiu-Jitsu, já naquela época eu já não poderia competir de branca, né? Porque o meu histórico de Judo não permitia eu entrar numa competição de faixa branca, e aí eu já comecei no Jiu-Jitsu na faixa azul. Então até que a minha trajetória até a faixa preta foi rápido, não demorei muito pra pegar a faixa preta, mas também não competi muito no Jiu-Jitsu, né? Eu já era um senhor de idade, já tava casado com o filho e já tava dando aula, né? Então uma coisa não tava muito combinando com a outra. Eu treinava pra competir ou dava aula, senão você não faz tão bem uma ou outra coisa, né? Verdade. Então o senhor veio primeiro do Judo, né? Primeiro do Judo. Tanto é que o sucesso do meu canal, eu acredito, e da didática de aula e de ensino, que o pessoal procura muito, é parte da filosofia, né? E parte da educação que eu tive no Judo, né? Da construção dos golpes que eu tive no Judo, né? Sequência de golpe, né? De sempre tá fazendo a transição de uma posição e emendando na outra posição, tudo com conexão, né? Tudo com construção e com fundamento. Então como no Judo a gente trabalha muito fundamento técnico, eu desenvolvi essa metodologia pro Jiu-Jitsu. E aí o pessoal acabou gostando muito e o canal tomou a proporção que tomou. E os vídeo-aulas hoje são mais de mil vídeo-aulas, né, cara, no YouTube. É verdade. Mas até tem um vídeo, eu acho que foi o vídeo que viralizou do senhor, que tinha o senhor de joelho falando essa motivação. Acho que foi um vídeo que realmente explodiu assim, botou o senhor conhecido, mesmo nas redes sociais, né? Teve muito compartilhamento no mundo do Jiu-Jitsu. É, eu fiz um caminho oposto, né, nas redes sociais. Porque, Routulio, a maioria dos faixas pretas, eles são competidores e eles são reconhecidos pelos títulos de competidores, né? E a galera quase não sabe, né, dos meus títulos, né? Eu nunca dei importância aos títulos, né? Ou as medalhas que eu ganhei, né? São mais de 135 medalhas. São títulos importantíssimos numa época que você tinha competição uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né? Não é que nem hoje, que tem todo final de semana, tem competição sexta, sábado e domingo. Hoje, um cara com cinco anos de competidor vai chegar a ter mais medalha que eu tive a minha vida inteira. Porque ele pode competir três vezes por semana, se ele quiser. Entendeu? E eu fiz o caminho ao contrário, né? Eu já tinha parado de competir, não fui um atleta reconhecido, um atleta pique da galáxia, né? Eu sempre fui um atleta mediando, né? Eu sempre fui um cara que ia lá, lutava, dava porrada, tomava porrada e ficava entre os três primeiros. Sempre consegui podiar, graças a Deus. Mas eu fui conhecido mesmo através das aulas, né? E aquela aula, que esse vídeo que você tá falando é um vídeo que tem mais de cinco milhões de visualizações, né? Muita gente repostou também. É uma coisa natural minha, que o meu professor sempre fez comigo, né? A cada final de aula, sempre tinha uma lição de moral, né? Não na questão de você querer dar moral pra alguém, mas de você mostrar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A parte marcial mesmo, né? Da arte, que você não tem nada pra provar pra ninguém. E sim, você tem que ser um ser humano de conduta, né? Com princípios acima da sua personalidade. E eu sempre faço isso com os meus alunos, mas eu não gravo, né? É difícil eu gravar. E nesse dia, um aluno meu gravou e falou, ó, professor, você tem que postar isso aí, né? No seu canal. E aí deu um boom, né? Aí explodiu, né? Aí as pessoas começaram a enxergar o outro lado da arte marcial, né? Que não é só o lado da medalha, não é só o lado da competição. É o lado de formar o ser humano, né? De dar um caráter pro ser humano. De dar uma bússola pro ser humano, né? Porque todo campeão, ele vai parar de competir um dia, né? Ou vai deixar de ser campeão um dia, ele vai perder, né? E aí quando isso acabar, o que vai sobrar, entendeu? Então precisa ter algo a mais. E aí as pessoas começaram a enxergar também esse outro lado da arte marcial, né? É porque é verdade, né? Porque hoje em dia o pessoal vê mais a parra da competição, né? Da medalha. Se um cara for pra competição e... Às vezes o cara nem tem um índole tão bom assim dentro da academia, né? Mas só por você estar sempre ganhando medalha, estar sempre nos pódios, ele acaba sendo um exemplo, mas é um exemplo meio distorcido. Porque como o ser humano ele tá pecando, né? É, então, na verdade, eu falo pros meus alunos que não importa, não existe o cara bom ou o cara ruim. Não é pelo fato do cara ser bom de porrada, né? Que ele tem condições de ser um bom professor, ou de honrar com a graduação dele. O que importa pra mim realmente é o caráter do ser humano que eu vou formar. Porque quando você tá numa competição, quem tá ali do outro lado, né? O seu adversário, ele sabe se defender. Ele sabe atacar, ele sabe se defender. Então, isso é a parte esportiva, onde todo mundo sabe. Sempre vai ter um que vai ganhar e vai perder, mas todo mundo sabe o que tá fazendo ali. É diferente de um cara na rua, leigo, que não sabe, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente sabe arte marcial, é melhor a gente evitar uma guerra e viver em paz, do que você agredir uma pessoa, mesmo que essa pessoa queira te agredir. Você agredir uma pessoa que não tem consciência, né? Não sabe dar um soco, não sabe dar um clinch, não sabe defender uma queda, não sabe defender um estandulamento, uma chapa de braço. Aí, você se torna uma pessoa letal contra uma pessoa que é um leigo, né? E isso é covardia. Então, assim, é o famoso valentão, né, cara? Tem até uma frase também, né? O valentão, uma hora, ele vai encontrar o dele, né? Então, pra mim, o mais importante é o caráter da pessoa. Não se a pessoa ganha tudo ou perde na competição. Porque ali, todo mundo é igual, todo mundo sabe jiu-jitsu, todo mundo sabe, se você entrar numa competição de karatê, ali, todo mundo sabe karatê, se você entrar numa competição de MMA, o cara tá treinado pra fazer aquilo. Então, ganhar e perder ali é uma consequência, vai ganhar quem treinou mais. Quem se dedicou mais no treino vai ganhar. Tem até uma frase do Rickson Grace, que tá aí no mural do senhor, né? Aqui ele disse que batem em quem não sabe e é brincadeira, né? Batem em leigo e é brincadeira. É, então, exatamente. Então, quando a gente começa a dar aula, a gente sabe da importância do caráter da pessoa, né? Porque tem pessoa que chega lá, já chega mal intencionada, né? Já chega pra aprender a brigar. E aí você tem que controlar esse cara. E assim como tem pessoa que chega lá cansada de apanhar, né? A pessoa tá cansada de apanhar e ela quer aprender alguma coisa pra dar porrada. Então, você tem que equilibrar o ânimo ali, né, cara? Porque sempre aparecem os malucos lá, né? Tem cara que chega pra perder peso, tem cara que chega que não conversa com ninguém, que é medroso, tem cara que é tímido. Quando você passa da aula, você tem que fazer uma leitura do seu aluno e trabalhar principalmente a mente do seu aluno, né? Porque você pode estar formando um monstrinho ali, né? É, é verdade. Mestre, aí, fala um pouquinho quais foram os seus professores, os seus mestres, tanto no judô como no jiu-jitsu, agora? Eu tive, eu tive dos oito anos aos trinta anos com o mestre Mercival da Minelli, que é meu professor de judô até hoje, né? Eu voltei ainda pra minha velha equipe de judô, né? Continua sendo meu professor de judô. Tive o mestre Rodair Borges, né? Que é faixa coral de judô e de jiu-jitsu. Rivelino Breda, né? Que também é aluno do Rodair Borges, que foi o que me deu a faixa preta. Passei durante uns cinco a seis anos na GF Team como faixa preta. Então, eu tive o Júlio como professor, né? Dentro da GF Team. E agora eu, já de três anos pra cá, eu tô com o mestre Malibu, né? Quatro anos já que eu sou aluno do mestre Malibu. Me identifiquei muito com ele, né? Pra mim é como se fosse um pai. Então, minha escola hoje é FIU BJJ e escola Malibu de jiu-jitsu, né? Seguindo a metodologia Gracie, que os professores do Malibu é Hollis, né? E Rickson. Então, eu sigo toda essa metodologia. E no judô, o meu mestre sempre foi o Mercival, né? Pronto, Mercival. Agora, qual foi, assim, tanto no jiu-jitsu como no judô, qual foi a minha luta assim, no tempo que o senhor competia, que mais marcou o senhor? Ah, no judô eu lutei com atletas da seleção brasileira, né? Um cara que eu nunca consegui ganhar é o Fúvio Miata, que é um cara que... Hoje ele tá como técnico da seleção brasileira de judô. Então, eu sempre tinha as pedras no sapato, né? Sempre tem, né, mano? E de faixa preta, né? Na faixa azul eu ganhei todas. Na roxa, no jiu-jitsu, eu consegui ser campeão do circuito paulista, né? Consegui, pô, lutei bem pra caramba de roxa. Eu acho que a minha roxa de jiu-jitsu foi a melhor fase minha. Eu já não era tão velho, né, cara? Tinha 30 anos de idade, eu tava top ainda. Não dava tanta aula, então a faixa ruxa de jiu-jitsu é uma faixa que eu lembro com muito carinho, porque o que eu lutei na roxa eu ganhei. Ai, ai. E de marrom, cara, por incrível que pareça, eu fiquei, acho que um ano, um ano e dois meses na marrom. Fiquei pouco na marrom, nem lutei de marrom, né? Não participei de nenhum campeonato de marrom. E na preta também, sempre que eu lutei eu odiei, mas uma luta que eu tenho aí, que tá gravada aí na internet, né? Eu fiz a final contra um atleta muito duro, que ele é master, mas ele compete em alto rendimento até hoje, né? Que é o Maurício, é o azul, né? Um negão, cara, cabelo dread, assim, jamaicano, ele é mestre de capoeira também. E esse cara, ele ganha tudo, né, cara? Esse cara tem título mundial, tem título europeu, tem título... E eu achei que eu podia ganhar dele, né, cara? Eu fiz, eu travei uma guerra com ele aí, numa final nossa, acho que 2017, 2018. A luta de master que era pra durar, acho que cinco minutos, durou nove minutos a luta. E eu tomei um arco e flecha no final, que eu tô engasgado com esse arco e flecha aqui até hoje, né? Sempre tem, né? Mas é aquela luta que... Essa luta vira e mexe, eu assisto ela no meu canal, né? Tem meio milhão de visualizações. É uma luta que o árbitro não tem justificativa. Eu perdi a luta mesmo, o mérito do azul, né, cara? O apelido dele é azul, mas o árbitro parava toda hora a luta, entendeu, cara? E toda hora que parava a luta pra voltar no centro, né? Eu já tava um tempão sem competir, eu já tava desacostumado das regras, né? Aí voltava a luta e eu ficava mal de cabeça, né? A posição não voltava igual. Parecia que a posição nunca voltava pra mim, só voltava pro cara. É, obrigado. Entendeu? Sempre tem. É, e eu, pô, teve uma hora que eu tava ganhando as costas dele, que eu ia ganhar as costas dele. O árbitro foi lá e tirou a minha mão, achando que a minha pegada tava irregular, cara, mas a minha pegada tava certinho por fora da calça, não tava por dentro da calça. Então, toda hora ele parou mesmo. E não tô colocando a culpa no árbitro. O mérito foi do meu oponente. Meu adversário ganhou, não tem justificativa. Eu tava aí, acho que, uns oito anos sem competir. Eu tava bastante tempo sem competir, acho que desde 2010, eu tava sem competir. Aí eu fui competir em 2018, né? É aquilo que eu te falei, a última competição minha foi na Rocha. E... Aí essa luta marcou muito pra mim, né, cara? Porque eu treinei pra eu ganhar, né? Falei, ah, já que eu vou competir, eu vou treinar. Então, eu me dediquei pelo menos uns dois meses treinando, né? E... Cara, não sei. Depois dessa competição, eu fui pra um brasileiro de judô. E eu perdi também... Fiz quatro lutas, ganhei quatro lutas, cheguei na minha final. E eu perdi pra um cara por falta, né? Acabou o tempo, o árbitro acabou me dando uma falta. E eu perdi pro árbitro, né? E nessa luta em 2018, eu estourei duas hérnias. Fiz pouca força. Eu estourei duas hérnias, cara. E eu meio que dei uma traumatizada, né? Falei, ah, pô, cara, competir não é mais pra mim e tal. Mas assim, eu sempre penso em voltar. Se eu voltar, eu vou voltar agora no Master 4, né? Que eu já estou fazendo 45 anos. Experiência, né? Mas eu sempre penso em voltar. Só que é o seguinte, Túlio. Eu dou muito seminário. E tem dia que eu dou quatro aulas por dia. Puxado, mano. Eu não consigo ter tempo, nem estímulo, pra competir. Porque, pô, é filho, é mulher, é cachorro. Hoje eu tenho 38 equipes de jiu-jitsu, que eu beijei. Pra administrar, né, Mérsia? O mais de oito estados brasileiros, Europa, África. Então, o que que acontece, né? Estados Unidos, eu tenho equipe em tudo quanto é lugar. Eu tenho que dar uma atenção pros meus associados, né? Pros meus professores. E eu não tenho tempo. Então, assim, eu já, desde quando eu estourei essas duas hérnias, eu estou estudando em voltar, mas o corpo também não ajuda. Então, é uma parte... Pra gente que sempre foi competidor, fica uma certa frustração quando a gente para. Você vê o Anderson Silva aí, né, cara? Com 45 anos, lutando lá com... Né, cara? Com a molecada de 30, com a molecada de 25. Você vê que a idade pesa, a lesão pesa, o reflexo não é mais o mesmo. Mas a gente não quer parar. Só que a gente não quer parar, a gente não quer perder. Embora a gente sabe que perder e ganhar é normal, cara. Sempre vai ter. Mas fica, sim, essa frustração, né? Mas eu tenho essas duas últimas lutas aí, meio que engasgada, né, cara? Uma que eu perdi pro árbitro e a outra que nos 10 segundos final eu acabei tomando um arco e flecha aí. Nunca tinha sido finalizado desse jeito, né? Sempre perdi por ponto. Sempre perdi por ponto. E eu tomei esse arco e flecha aí, cara. Ficou engasgado na minha cabeça até hoje. Mas normal. Foi um lutão, graças a Deus. É o engraçado, né, velho? Que, tipo, até pra gente que compete, quando a gente, tipo, a gente ganha e finaliza o cara, a gente, acho que na outra semana já esquece, né? Nem lembro mais. Mas aquela derrota, fica muito tempo na cabeça. A gente que ganha, a gente esquece. Mas o cara que perde não esquece. É aquele brincado. Quem apanha não esquece nunca. É verdade. Porque, tipo, tem... Pô, eu tô na faixa azul, velho. Na faixa azul não. Na faixa roxa. Um terceiro ano agora na faixa roxa. E eu já competi desde a faixa branca. Eu comecei a treinar em dois mil e doze. Dois mil... No começo de dois mil e doze. Aí, de faixa branca, eu competi muito. Um pernambucano aqui na minha... Na minha região. E treinei. Ficar recebendo de primeiro, segundo, terceiro. Na faixa branca. Acho que foi a faixa que eu mais competi, assim, de todo mês estar lutando. Que eu tava iniciando e tava naquele... Naquele estímulo. Aí, eu peguei a faixa azul em dois mil e quatorze. Aí, na faixa azul já competi também. Acho que uns... Cinco campeonatos. Por aí. Fiquei entre... Sempre ganhava e perdia. Aí, no final de dois mil e doze. Eu peguei a faixa... Eu passei muito tempo na faixa azul. Quase cinco anos, eu acho. Na faixa azul. Aí, em dois mil e doze. Eu peguei a roxa. Aí, de cá pra lá. Nas pessoas que eu já lutei na faixa roxa. Sempre foi boa. Mas, na primeira estreia que eu fiz. Que foi... Foi um campeonato em Juazeiro do Norte aqui. No Ceará. Que foi em dois mil e dezoito. Se eu não me engano, foi em junho, em maio. Que aí eu tava... Era a minha estreia, né? Tinha uma pressão. Que era a minha estreia na faixa roxa. Eu queria me sair bem, né? Aí, sei que eu me inscrevi. Fui pro campeonato. E... Eu acho que era nas quartas. De final. Na primeira luta. Eu lutei com um carinha. Eu já tinha lutado com esse carinha na faixa azul. Num ano antes. Aí, já tava com aquela... Com aquela derrota que fez pra mim engasgada. Aí, já tava naquele clima meio pesado durante a luta. Não desrespeito, mas tipo de... Não querer ganhar do outro, né? Aí, sei que no decorrer da luta. Eu nem lembro se tem como é que tava a pontuação. Mas, eu acho que eu tava ganhando por uma raspagem. Eu tava empatado. Eu não lembro. Aí, eu tava fazendo guarda. Fazendo guarda normal, tentando raspar ele. E ele foi tentar passar. Num toreando. Segurando a minha perna. O que ele foi fazer nesse toreando. Ele caiu por cima do meu joelho. Que meu joelho... Eu tive a sorte dele não ficar enganchado. Ele pulou por cima. E o joelho escapuliu. Só que, quando eu vi aquele estalinho... No joelho. Aí, eu disse... Pô, aqui já machucou, ué. Porque na luta sai quente. Você nem sente muito, né? Na hora da luta. O machucado. Vai assistir depois. Aí, eu consegui ganhar dele. Eu tava com ponto na frente. Eu só administrei. Aí, beleza. Acabou a luta. Foi nos pontos. E eu fui parar de aquecimento. Aí, quando... Eu já tava sentindo a lesão. Porque o saco tava esfriando. Aí, eu fiquei com aquela dor. Será que eu paro? Pra não prejudicar ou eu continuo? Mas, não. Já passei na primeira luta. Eu vou parar aqui agora com lesão. É foda. Na primeira... Na primeira... No primeiro campeonato. Oficial mesmo. Na faixa roxa. Aí, eu botei gelo lá. Peguei um gelo na... Com os médicos. Com o bombeiro que tinha lá. E fiquei esperando um pouquinho. Aí, eu já fui pra semi. Com o cara... Eu nem conhecia ele. Mas, aí... No tempo da corredor. Eu consegui lutar. Consegui pontuar nele. Mesmo com o joelho machucado. Eu tava conseguindo lutar. Tava incomodando um pouco. Deve até a hora que eu pegasse as costas do cara na final. No finalzinho da luta. E eu tava com dois ganchos botados. Mas, ele tentando tirar o gancho. Mesmo com o joelho machucado. E a hora que eu quase... Eu levantei a mão pra bater. Só que tirei a mão. Porque ele soltou a perna. Porque realmente tava... Depois, quando eu fiz os exames. Deu um estiramento no ligamento. Com o lateral do joelho. Aí, foi bem... Até hoje ainda dói um pouquinho. Mas, eu tô fazendo fisioterapia. Tá melhorando. Aí, sei que eu não consegui finalizar esse carinha no... No crucifixo. É, no crucifixo. Aí, beleza. Aí, ganhei. Aí, já tava mancando nesse ponto do campeonato. Aí, quando eu... Aí, fui pra crescimento de novo. Botei mais gelo. Aí, eu já sabia que era a final próxima. Só que aí, começou a duer mais ainda. Porque tava... Já tinha forçado na outra luta, né? Nessa segunda luta. Aí, eu não. Nem que eu perca lá a final. Desista, mas eu vou lutar. Pra não ter... Ficar nessa cabeça que desistiu, né? Mesmo por lesão. Lembrei daquela... O joelho é complicado. É, complicado. O joelho... O joelho é difícil de voltar, viu? É, até hoje... Não é que sei. Tanto que até hoje ainda dói, né? O médico disse que só cirurgia... E olha lá. Mas aí... O joelho é uma coisa... O joelho é uma coisa bem... Bem delicada mesmo. É bem difícil de... De voltar. Mas é isso, né? A gente que... Que compete aí... Sempre que treina... Machuca no treino também. É que depende do ritmo, né? Que você vai impor no treino. Depende de quanto você vai competir. Depende do quanto que sua musculatura tá fortalecida. Porque ligamento é uma coisa complicada. E a gente trabalha muito a luxação, né? De ligamento, né? É chave, né? Então o jiu-jitsu, ele... Tudo que dobra, né? A gente finaliza, né, cara? É. Dobrou, a gente vai lá... Fica na brincadeira de pega-pega, né? Pega pescoço, pega braço, pega ombro, pega cuio... Pega pé, pega joelho... Pega pé. Pega pé, pega diferente, né? Aí... E às vezes pega e estrala, né, cara? O problema é quando pega e estrala. E o estranho desse, mestre? Foi que não foi nem... É tipo... Porque na roxa não podia, né? Nem um leg lock, né? Só a botinha reta, essas coisas. Foi um golpe mesmo de despretencioso. Ele pulou em cima e eu acho que... Mas aí... É, às vezes na passagem de guarda também acontece. Às vezes a gente tá fazendo uma guarda-aranha, uma guarda laçada. Ou tá usando a perna pra... Pra distanciar, né? Pra poder empurrar o adversário. E às vezes acontece de colocar o peso em cima ali e o joelho entrar, né? Sair ou pra um lado ou pro outro, né? De um jeito ruim, né? Que o ligamento não acompanha. Acontece. Acontece. Acontece até em treino, né? Até em movimentação na hora da queda também. Infelizmente, acontece... Assim, eu graças a Deus, eu tive poucas lesões. Poucas lesões. Só tive essa. Mas as lesões que eu tive me acompanham até hoje, né? Então... A gente não para, né? Como a gente não para e fica aquele negócio crônico. Então, graças a Deus, dá pra continuar até os 90 anos de idade. Mas não dá pra abusar. Aí, Mestre, voltando. Aí, nessa... Eu fui pra final do campeonato. E já tava ruim o joelho. Mas eu não. Eu vou fazer essa final. Eu lembrei até daquela luta do jacaré com o Roger, que ele quebrou o braço do jacaré, né? O cara com o braço quebrado conseguiu, eu consegui também, acho. É, arrastou... Ele arrastou a luta até o final. Foi. O Roger não acreditava que o árbitro tava deixando o jacaré continuar lutando daquele jeito. Era outras épocas, né? É, né, Mestre? Hoje em dia, né? Mas, assim... Mérito do jacaré... Verdade. Se fosse ver pela regra, não poderia. Entendeu? Porque ele foi finalizado. Lesionou, né? Ele foi finalizado. Quebrou o braço, cara. Mas, assim... É um... Um samurai, né? Um samurai da era moderna. Que, pô, não entregou os pontos. O árbitro não parou a luta também. O jacaré arrastou. Mas, você pergunta pro jacaré hoje. Se ele faria a mesma coisa que ele fez? Né? Fica aí... Às vezes a galera acha que... Que ele... Que ele quer que... Que siga esse exemplo, né, cara? Tipo, apaga, mas não bate. Quebra, mas não bate. O próprio jacaré fala que ele jamais faria isso novamente. Porque... Ele ficou com o título. Mas, ele ficou sozinho. No estádio. Ele ficou sem dinheiro. Pra cirurgia. Sem dinheiro pra voltar pra casa. E com uma lesão. Muito seríssima. Entendeu? Então, ele... Ele pagou um preço muito caro. É... Se eu não me engano, ele fala na entrevista. Tudo isso que eu te falei. Entendeu? Ele tem uma entrevista dele que ele fala tudo isso. E é uma entrevista dele junto com o Roger. É. Né? Ela até fez um vídeo, né, mestre? No canal dele. Esses dias... Eu não faria isso de novo. E, assim, Túlio. Eu... Eu tenho um time muito forte de competição no meu CT, na sede. E, assim, a galera tá lesionada. Eu não deixo treinar. Entendeu? Eu não deixo treinar lesionado. Porque eu sei que uma lesão pode virar uma lesão crônica. É verdade. E eu tô treinando lá, às vezes, né. Eu treino três vezes por semana. Quatro vezes por semana. Eu rolo com a molecada. Molecada lá... Treina quatro vezes por dia. Puxado. Quatro vezes por dia. E eu não tenho vaidade mais. Se um aluno chega lá numa chave de pé, cara. Eu bato. Se tiver justo, eu bato. Se um aluno chega lá numa chave de braço e tiver justo, independente se ele for roxa, marrom, preta, azul... Pode ser até faixa branca, cara. O que eu quero continuar é dando aula, fazendo meu treininho, entendeu? E tá bem se um dia Deus quiser voltar, voltar. Eu não tenho... Eu explico pra eles que a gente não tem que ter vaidade. Principalmente no treino não tem melhor e não tem pior. Não tem quem ganha e não tem quem perde. Você tem que ir pra bom pra treinar todo dia. Então, por exemplo, às vezes chega pessoas de outras equipes lá pra fazer visita. Agora nem tanto por causa dessa onda, dessa pandemia. Mas toda semana a gente recebe visita lá. E eu sempre falo pros visitantes, né, cara. Eu falo, ó, rapaziada. Eu não quero levar ninguém pro hospital. Eu não quero que ninguém saia daqui lesionado. Então aqui não queiram me mostrar serviço. Porque às vezes os caras vão lá pra mostrar que sabem. Não vão dar mal intenção, mas vai pra mostrar que sabem. E o que que acontece? O cara acaba acelerando o meu aluno, o meu aluno acaba acelerando ele. Aí vira final de campeonato. Aí vira... Entendeu? Não, vira final de campeonato. Então eu já aviso antes. E quando eu vejo que o negócio tá muito na porrada, cara. Eu já falo, parou, trocou. Entendeu? Porque eu sei aonde que vai dar. Pô, são 33 anos de tatame, cara. Experiência, né? Eu sei aonde vai dar. Entendeu? Então eu falo pra galera. Falo, pô, aqui vocês não tem nada pra provar pra ninguém. E nem na competição vocês não tem nada pra provar pra ninguém. Se o cara te finalizou hoje na competição, volta. Treina mais e pega ele na próxima. Mas não tem essa história de, pô, cara. Quebra, mas eu não bato. Isso é burrice, cara. Isso é ignorância. É verdade. Entendeu, cara? Porque vai quebrar, você vai ficar seis meses parado, meu irmão. E o cara que te quebrou vai ficar treinando seis meses. Entendeu? E quando você voltar, você vai estar seis meses atrás dele. Tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Em todas as áreas. Então essa história aí, cara, pra mim não cola. Pra mim não... Aí, nesse campeonato, eu ainda fui campeão. Fui campeão na categoria até oitenta. Fiz a final, eu consegui finalizar o carinha numa mão de vaca. Mas depois, foi o que eu só falo, até dar o do jacaré. Depois lá no ginásio, que eu peguei a medalha, né? Acalmou. Eu senti na arquibancada pra ver meus amigos lutar. E, cara, que eu levantava depois. Eu não consegui mais dobrar o joelho. Porque já tinha esfriado. Aí eu fiquei lá, tipo, só que tem meus amigos, tudo. Era uma cidade perto da minha cidade natal. Que eu consegui, mas teve um outro dia... Eu não dava uma coisa assim... Eu tive que dormir sentado, porque eu não conseguia levantar depois. Então, foi uma coisa que, tipo... Se eu soubesse que ia ter isso, eu já tinha parado nem na primeira luta. Pra não ter agravado mais. É uma coisa que, muitas vezes, no calor da luta, até o jacaré mesmo... Eu acho que, hoje em dia, por ele estar mais maduro... Do que naquele tempo, ele não... É com certeza que quando o Roger pegou aquele arma menor, ele bateria. Mas, às vezes, a vontade tanto de vencer que o cara... Pô... Eu não senti... Eu não senti minha hérnia estourando. Estourou duas hérnias. E eu só fui sentir... Quando eu tava voltando de São Paulo pro interior... Que eu não tava... Não tava aguentando de dor. Aí, em vez de vir pra casa, eu fui direto pro hospital. O médico falou, é cirurgia, cara. É. Falei, pô, mas cirurgia? Pô, mas cirurgia é cirurgia. Aí, eu fiquei seis meses parado no processo de desinflamação. E aí, depois, me costurou todinho por dentro. Fiquei mais seis meses. Resultado. Eu fiquei um ano. Um ano parado, assim. Sem poder fazer musculação. Sem poder treinar. Eu dava aula. Mas eu chegava no tatame, eu sentava e dava aula com a boca. Entendeu? Então, o máximo que eu podia fazer era pegar o movimento, mostrar. Falar, ó, faz assim, assim, assado. A mão é aqui, a mão é ali, o pé é lá, não sei o que lá, não sei o que tem. Mas eu paguei um preço, né? Então... E essa lesão nojo, né? Eu ainda fiquei. Eu acho que eu passei uns seis meses ainda lesionado. Sem poder treinar. Aí, acabou que foi um preço bem caro. Tive que pagar, né? É. Eu tenho um atleta meu que foi lutar o brasileiro agora. Agora ele lesionou três meses. Vai ficar parado. E foi pra quem realmente vive disso. E um cara preparadíssimo. E ele só sentiu a lesão também depois que chegou em casa, né? Ele pegou em terceiro lugar, né? E, pô, cara, tá lá todo dia sentadinho no cantinho do tatame. Vendo com o olho e lambendo com a testa, né? Com vontade de treinar. Mas pra quem quer ser atleta, tu... Não existe outro caminho, tá? Então, tipo assim, se eu puder dar um conselho pra galera... É o seguinte. Eu nunca vi um campeão mundial, né? Que não pagou um preço altíssimo pra ter o título. Porque... Com certeza esse cara que foi campeão mundial, ele chorou de dor, teve lesões, já ficou sem competir por causa de lesão, já ficou sem treinar por causa de lesão, já treinou até a exaustão, já vomitou na beira do tatame... Passa mal, né? Já quebrou, já quebrou os ossinhos, entendeu? Então, é assim, eu não conheço nenhum campeão mundial que vai dar uma entrevista e falar assim, cara, foi fácil. Então, é, todo campeonato, né, Mestre? Não, 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 você pode até ser o campeonato ali da esquina. É. Porque também não tem campeonato bom e campeonato ruim, entendeu? Embora a gente tenha várias confederações, várias federações, toda luta é uma luta, cara. Toda luta. A luta só depende de você. Não interessa se o campeonato é grande ou é pequeno. Entendeu? Pode ser que você acorde num dia bom e ganha de todo mundo. Verdade. Pode ser que você acorde num dia ruim. Por exemplo, já teve luta de eu ganhar o regional, o estadual e o paulista do mesmo cara na chave. Durante o ano eu ganhei dele, regional, estadual, paulista. Chegou no Brasileiro, que era o campeonato mais importante, eu fui lá e perdi a primeira luta pro mesmo cara que eu ganhei o ano inteiro. Verdade. Entendeu? Não era o dia, né, cara? Não era a hora, a estrela não tava brilhando. Justamente. Esse lance de, ó, o nosso esporte é um esporte que pra você aprender ele tem que ser no coletivo. Entendeu? Tem que ser no coletivo, você precisa de uma outra pessoa. Mas, meu amigo, a hora que você entra ali, que o árbitro fala combate, né? No judô, o árbitro fala rajinê. Cara, você pode ter o técnico do seu lado, você pode ter a arquibancada do seu lado. Pode ter tudo de melhor, né? Seu amigo gritando, seu professor falando. Meu irmão, ali o filho chora, a mãe não vê, só depende de você. Se você cumprir com a sua estratégia, se você conseguir colocar o teu plano em ação, entendeu? E o seu adversário não frustrar a sua estratégia, entendeu? Pô, você vai bem. Entendeu? Mas, por mais que o seu técnico, o seu professor fala, 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 tá ali, tá fácil. Cara, não adianta. É você e ele. Então, não adianta você querer colocar a culpa no árbitro, a culpa no treino, a culpa da equipe. Não tem, ó, não tem equipe boa, não tem equipe ruim, entendeu? É lógico, tem equipes que se sobressaem tecnicamente, que tem mais treino, que tem mais condições, que tem investimento com médico, com fisioterapeuta, com alimentação, com suplementação, com psicologia, com metodologia. Tem, entendeu? Mas também tem as equipes pequenininhas que conseguem fazer um bom trabalho e tudo depende. Quando o atleta chega lá, às vezes o cara fala assim, ô, meu sonho é participar da sua equipe, é fazer parte aí da moradia, é ir morar aí com vocês. Eu falo assim, cara, depende mais de você do que da gente. 90% é seu. Eu vou te ajudar com 10%, entendeu? Não é o professor que forma o atleta campeão. Ele já nasce blindado, ele já nasce com uma mente de campeão, focado. Isso até é uma coisa mais que... Não é o talento do cara que vai fazer com que ele seja campeão. Eu já vi muito cara talentoso se perder na vida, entendeu? Eu já vi muito cara talentoso de falar assim, Nossa, mano, esse cara aí, ele vai ganhar tudo. E vai mesmo. Mas o talento atrapalha, porque aí ele se garante no talento e não treina como tem que treinar. Entendeu? E aí ele é talentoso em outras coisas também. Aí ele acaba mudando. Ele sai do jiu-jitsu, vai pro basquete, sai do basquete, vai pro tênis e acaba não fazendo nada. Porque tudo que ele faz, ele faz bem feito, mas... Então, eu posso até dar errado, né cara? Mas eu acredito que não. Porque são, é aquilo que eu te falei, são 34 anos. E eu tive uma vida muito longa de atleta. Então eu já fui sparring de atletas da seleção brasileira. Já treinei com atletas da seleção brasileira. Já fiz... Hoje o que eu faço com os meus alunos, turma, eu já passei. Já morei em projeto social, entendeu? Já morei em outro país, vivendo do judô, treinando judô. Eu vejo que depende de mim, cara. 90% é da minha tomada de posição. Como que eu vou me posicionar pra concretizar o sonho que eu quero realizar? Como que eu vou fazer esse sonho se tornar real? Porque não adianta você sonhar dormindo. Pra você ser alguma coisa na vida, você tem que sonhar acordado. É verdade. E se movimentar. Então também fica essa dica aí pra galera, né cara? Às vezes a galera acha que vai por uma grande equipe. E que essa grande equipe vai fazer a diferença no judô. Não vai, cara. Eu tenho certeza que ser um professor do interior, de uma cidade pequenininha, consegue fazer um bom trabalho. É que às vezes os alunos do seu professor não querem pagar o preço. Entendeu? Então eu vejo a molecada aqui treinando quatro vezes por dia, cara. Me dá até pavor. Entendeu? Eu falo, ai caramba, eu já vivi isso aí. Hoje eu não quero pra mim. Hoje eu faço a defesa pessoal, mas eu faço a minha defesa financeira. Entendeu? Porque eu quero pagar uma boa faculdade pro meu filho. Entendeu? Aí se eu for lá numa competição sem treinar, eu vou, com certeza, além de apanhar, eu posso me lesionar. E como é que eu vou ganhar dinheiro? É verdade. Eu tenho que pagar as contas. Então, hoje, eu aprendi isso com o Malibu. Você faz a sua defesa pessoal, mas você pratica a sua defesa financeira também. É, ele falou isso aí. Então, o ser humano, ele tem que ver. Lógico que se o cara for, pô, molecão, 16 anos, ele tem até uns 25, 30 anos pra ser um atleta de alto rendimento, então ele já tem que começar. Eu vou viver disso, eu vou viver disso. Vai buscar aí uma bolsa atleta, entendeu? Hoje o governo tem a bolsa atleta. Vai buscar um apoio na prefeitura da sua cidade. Porque também inscrição de campeonato não cai no céu. Se você é um zero à esquerda, ninguém vai te patrocinar. Eu vou lá numa loja e o cara vai me patrocinar. Só se o cara for muito bonzinho. Entendeu? Então, tem que buscar nos órgãos públicos uma ajuda que o governo é obrigado a te ajudar. Se você conseguir todos os recursos de uma bolsa atleta, você vai viver como atleta. Só que você tem que pagar o preço de um atleta, né, cara? Que a vida de atleta não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não, de jeito nenhum, cara. Assim, porque no jiu-jitsu eu comecei, mas assim que eu comecei, eu não levava tanto a sério. Eu fazia só pra brincar mesmo. Cara, eu estudava, eu fazia escola, essas coisas. Eu não, eu sou uma brincadeira pra desestressar, ver os amigos. Mas de 2015 pra cá, que é que realmente eu botei na minha cabeça que eu quero mesmo seguir isso no jiu-jitsu. Já tô me organizando pra seguir essa meta. E é complicado, porque, tipo, muitas vezes, aqui, graças a Deus, eu tenho ajuda com suplemento, com nutricionista, fisioterapeuta, academia pra treinar. Porque realmente o pessoal da minha estrada aqui são muito os patrocitadores que me ajudam pras competições em si. Eles acreditam muito em mim e me patrocina. Tipo, até com inscrição, eu estou dizendo hoje, ó. Tem um campeonato, é R$300 na inscrição. Ele diz, não, se você não conseguir, eu banco tudo. Pode vir que eu banco. E isso é muito difícil de encontrar. Hoje em dia, né? Com certeza. É difícil de encontrar. E, além de ser difícil de encontrar, é algo que tem que ser contínuo. É. Entendeu? Porque não adianta o cara te pagar uma vez, te ajudar uma vez e não te ajudar mais. Então você tem que trabalhar em algo concreto. Mas veja bem, tem também o outro lado. Eu conheço excelentes professores que formam grandes atletas e que não foram competidores. Pô, eu nunca vi o cara competir. Entendeu? E o cara não gosta de competir. Então o cara fez da arte marcial dele... Desculpa, turma, meu nariz está entupido. Nada. Aí, galera, desculpa aí. O cara fez da arte marcial dele um modo de vida pra ele ganhar a vida. Então, por exemplo, a gente tem que respeitar o bom professor, porque às vezes o professor não competiu, mas ele se dedicou em aprender todos os fundamentos técnicos. Ele se dedicou em viver tudo aquilo que um competidor viveu, só que dentro do tatame. Porque o que a galera não entende, tudo... Isso está mudando. Graças a Deus está mudando um pouco hoje. É que o cara que não competiu, ele passou mais ou menos por tudo que o cara competiu. Ele tomou o amasso, ele tomou a pressão. Já sabe, né, mano? Entendeu? Pô, a não ser que ele comprou a faixa dele, cara. É. Porque é impossível, cara. É impossível você estar numa equipe séria, com um professor sério, e não aprender, cara. O jiu-jitsu, você vai aprender. Entendeu? Você está ali treinando, você está treinando com todo mundo. Né? Então a galera acha que, pô, que o cara só precisa ser e tal, conhecido e não sei o que lá. E não. Por exemplo, tem gente que fala assim, pô, Fê, eu não... Eu nunca vi você competir. Eu pergunto, pô, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20. Então, antes de você nascer, eu já competia. Então você não viu porque você não quis, porque você não procurou. Tem mais de 30 lutas minhas aí no YouTube. Entendeu? Então, pô, cara, e agora... Mas mesmo assim, mesmo que, pô, você pega o Melk. O Melk é amigo meu, cara. O pai do Mikael. O Melk não é competidor. O pior professor que o Melk é, na minha opinião, é um dos melhores professores da atualidade. Você entendeu? Você vê, você vê, eu já dei aula junto com o Melk, ele já veio aqui na minha academia, no meu CD. Você vê o Melk dando aula, meu irmão? É sensacional a aula dele, a metodologia dele, o que ele faz com o falando dele, cara. E eu aprendi pra caramba. E como é que eu não vou respeitar um cara desse, só pelo fato dele não ser competidor? Uma coisa é totalmente diferente da outra coisa. Então, graças a Deus, isso tá mudando. A galera tá respeitando mais. Mas, por exemplo, eu tive muito problema aqui na minha cidade. Entendeu? Quando eu comecei da aula de jiu-jitsu, eu comecei a me destacar e algumas academias, nem todas, duas academias aqui na cidade, começaram a falar que eu era professor somente de judô. Mas nunca acompanharam minha trajetória, nem no judô e nem no jiu-jitsu. Você vai lhe flamar, né? Então, o que você faz, Túlio, quando alguém te confronta? O tempo, ele é senhor de todas as coisas. Entendeu? Por exemplo, uma dessas duas academias já fechou há muitos anos. A outra não tem formado campeão, não tem feito nada. E sempre que eu posto que tem treino aberto na minha academia, que inclusive eu saio na borrada dos treinos abertos e aberto pra todo mundo, nunca foram lá também fazer uma visita pra saber se a gente sabe ou não sabe. É verdade. Então, você nunca confronta um inimigo, né, cara, na mesma altura dele. Você sempre tem que ser cordial. Ah, passa lá, vamos fazer um treininho. Entendeu? Olha nas redes sociais os resultados. Ó, busca lá no site a minha história. Porque às vezes o cara tá com raiva de você sem te conhecer. Entendeu? Às vezes o cara tem raiva do trabalho que você faz na sua cidade, mas ele viu um vídeo seu, ele viu uma opinião sua, e a gente tá vivendo um tempo hoje, que a sua opinião, por exemplo, você posta qualquer coisa no Instagram, se a sua opinião for diferente da opinião de uma pessoa, a pessoa se sente ofendida. É verdade. Por causa da tua opinião. É coisa pessoal, né? Eu não posso me sentir ofendido pelo que você pensa de mim. Pelo que que você... Entendeu? E eu também não posso te ofender sem te conhecer. Então, por exemplo, se uma pessoa te xinga de careca. Aí você vai olhar no espelho assim e vai falar, pô, cara, mas eu não sou careca. Entendeu? Então, não serviu aquele copo de veneno. Eu não vou tomar. O veneno só serve pra quem toma. Então, se a pessoa falar que você é um filho da mãe, um filho de uma boa mãe brasileira, aí você vai pensar assim, vai falar, pô, mas será que a minha mãe trabalhou na zona e eu não sei? Deixa eu ir lá ver o passado da minha mãe. Não, minha mãe, pô, é uma boa pessoa, ficou casada com meu pai a vida inteira, criou três filhos, trabalhador. Não, então eu não sou um filho. Isso acontece no trânsito. Entendeu? O cara te fecha, te xinga, e aí você vai tomar aquele copo de veneno, meu irmão? Se tomar aquele copo de veneno, aonde que vai parar isso aí? Entendeu? Vai parar na delegacia, porque um vai bater, um vai apanhar, um vai matar, um vai morrer. Então, eu com 44 anos de vida, eu tenho uma outra visão da vida. Não que eu sou santo, eu já fui muito brinquedo, viu, cara? Eu já fui muito marrendo. Você tem a paz, né? Eu dei trabalho na minha adolescência. Mas hoje eu vejo a vida com outros olhos. O Malibu também foi outro cara, cara. Pô, cara. Era de invasão, era de treta e tal. Mas a gente, pô, a gente cansa de bater a cara no muro. Então, hoje eu falo pros meus alunos, se você puder evitar esse caminho, entendeu? E você nunca vai ouvir uma crítica de alguém que tá fazendo mais do que você. É verdade. Entendeu? Ó, você pode ver esses caras que estão no topo. Vê se esses caras ficam criticando alguém. As críticas têm contra eles de quem tá lá embaixo. É verdade. Você nunca vai ouvir, cara, alguém melhor que você te criticando. Ó, um exemplo disso. Tem o próprio Leandro Louro, que ele, acho que desde 2012, ele não perdi o peso, 2013, 2012, e quando perdeu em 2017 pro Melegalho, o pessoal já, não, tem que aposentar, tem que parar. Véi, o cara é penda, é que ser campeão mundial, pô. E o cara tá, é normal, véi. É, o brasileiro, o brasileiro tem a memória muito curta, né? O brasileiro, ele esquece, pô. Você vê, eu tô citando o caso do Anderson Silva, mas também tem o caso do... Pô, cara, que perdeu pro McGregor, cara, o nome dele tá na... José Aldo. Na ponta... José Aldo, pô. Pô, José Aldo, cara, a galera criticando o cara, velho, o cara... Porra. Entendeu? Ele perdeu as últimas lutas dele, pô, mas e aí? A galera esquece o que esse cara já fez. É verdade. Entendeu? Então, o brasileiro tem a memória muito curta. A galera aqui é o seguinte, cara, a galera quer crucificar. É, quer um turno... Então, por exemplo, eu fico esperto. Você falou, ó, cara, você é o maior canal de jiu-jitsu do Brasil. Eu tô... a 10 mil inscritos no segundo lugar do maior canal de judô e de jiu-jitsu do mundo. Só tem um canal que é maior que eu, que é dos irmãos Grace, que mora lá na Califórnia. Ah, tá ligado. Não esqueci o nome do canal. Só esse canal que é maior que o meu, de judô e de jiu-jitsu. Mas o que que isso acontece? Acontece que eu tenho que vigiar e eu tenho que ser um exemplo bom porque se eu der um escorregão, cara, a galera vai querer crucificar. Entendeu? Então, vai que, porra, eu bato num aluno. Eu só queria um motivo pra ter mais margem. Só que é, entendi. Então, a gente, ô Túlio, o segredo da vida, o segredo da vitória é você ser um homem de caráter, de conduta. Por exemplo, quando eu faço uma vaquinha, a galera ajuda a minha vaquinha porque sabe que o que eu vou fazer é correto, é certo. Então, a palavra tem peso. quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa e eu faço e eu não sou político, a galera não acredita no político porque o político fala e não faz. E por que as pessoas me seguem nas redes sociais? Por que a minha academia tá sempre cheia? Por que as pessoas querem vir? Porque eu sou o bom? Porque eu sou o porradeiro? Não. Porque a galera fala assim, nossa, velho, quando o Fio fala, ele faz. Eu vou seguir esse cara. Ele tem Deus no coração, ele até mente a Deus. Importante, Marcos. Você quer ver um exemplo? Quer ver? Esses dias, eu sou pastor formado em teologia, tudo, só que eu tô há dois anos afastado do pastorado. Porque eu passei por um processo de divórcio, né? A minha mulher me largou, não tenho vergonha nenhuma de falar disso, mas ela é minha amiga, ela é minha amigona, ela é minha parceira, hein? A gente faz vídeo até hoje, um almoça na casa do outro, dez anos de casamento, desgastou, aí eu falei assim, bom, eu vou parar de pastorar, porque eu não tô numa fase boa pra guiar outras pessoas. Como é que eu vou falar de família, sendo que a minha família num determinado momento não deu certo? Então, eu sou muito de exemplo. Aí, teve uma festa de família que teve que ir caracterizado de Halloween, eu fui de coriga. Nossa, cara, eu postei uma foto minha de coriga nas redes sociais, a galera caiu matando. Ah, mas você não é pastor, você não sei o que lá, você não sei o que tem, você não sei da onde, você não sei porquê. Falei, galera, calma, calma, não precisa me crucificar não, eu só fui numa festa de família de coriga. E dancei pra caramba, curti pra caramba, porque eu também não tenho nada pra esconder de ninguém. Na minha concepção, eu não fiz nada de errado. Mas, ofendeu algumas pessoas. Então, o que que acontece, Túlio? A gente tem que ser exemplo, cara. se eu soubesse que ia dar esse papapá, esse mimimi do caramba, eu não tinha postado minha foto de coriga. Foi massa, eu rir, ficou massa. Aí eu fiquei legal, fiquei bonito de coriga, cara. Falar sobre, qual foi o, o, o conselho que eu sou daria pra quem tá começando agora no jiu-jitsu? Então, o conselho é não parar. É o segredo do sucesso, é a persistência. A resiliência e a persistência. Não se preocupa com o resultado. O resultado vai vir. Se você não for um bom atleta, você vai ser um bom professor. E é uma grande frustração você começar em qualquer coisa na vida e não terminar. começar uma faculdade, trancar a faculdade, começar um trabalho e não seguir carreira nesse trabalho, começar o esporte e não se formar no esporte. Entendeu? Então, o meu conselho é que você faça bem feito, da melhor maneira possível e não pare porque vai, vai ter muito obstáculo. Vão vir muitos obstáculos, tá? A vida bate forte, a vida bate dolorida, mas você que tá começando a fazer jiu-jitsu ou qualquer arte marcial, a arte marcial, ela tem o poder de forjar você como um aço. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, todas as decepções que eu tive na minha vida, né? Amigos que me traíram, casamento que não deu certo, falência financeira, que eu já passei por isso, roubo de carro, né? Então, decepção, tudo isso eu consegui superar, você vê, hoje as pessoas ficam deprimidas, as pessoas cometem suicídio, porque a cabeça tá fraca, cara, entendeu? O espírito tá debilitado. Essa geração tá meio debilitada, né? Então, primeira coisa, é ter Deus no coração, a arte marcial, ela vai te forjar que nem um aço no fogo mesmo, vai martelar, vai te afiar e vai te dar condições de superar os problemas da vida, que é muito maior do que qualquer título que você pode ter na sua vida ou qualquer campeonato que você pode vencer. A parte da competição é muito importante, eu deixo esse conselho pra vocês, vai lá, se testa, compete, sim, isso também vai ajudar você a vencer os seus medos, você vai ver que antes de lutar você vai fazer xixi 10 vezes, você vai correr no banheiro pra fazer fogô, vai dar dor na barriga, vai dar tremedeira, mas você vai tá lá, cara, a sensação é única, eu acho que eu até arrepiado, a sensação é única, adrenalina, olha lá, o túnel tá até suando lá, então, faz isso, galera, se testa, o jiu-jitsu tem essa mágica que uma hora você tá por baixo, tomando aquele amasso, cara, tomando aquele atropelo, e aí você consegue fazer uma inversão, consegue raspar, aí você tá por cima, você chega numa finalização, você fala, que tal hora, e a vida faz isso com a gente, cara, a vida derruba, você vai ter que levantar, a vida bate, você vai ter que bater de volta, você entendeu? A vida faz isso com a gente, cara, então, eu tenho Deus no coração, tudo que eu tenho, graças a Deus, e eu agradeço muito os meus pais, terem colocado, eu desde pequeno, no judô, e depois eu consegui também pegar minha faixa preta de jiu-jitsu, e muitos dos problemas que eu supero, 99% dos problemas que eu supero, é porque eu não desisti no meio do caminho, entendeu? Eu bati, apanhei, fui amassado, amassei, caí, derrubei, mas acima de tudo, eu levantei, e não parei, né, tem até um ditado no judô, que diz assim, é, não são as quedas tão dolorosas, nem são tantas quedas assim, levanta, acima de tudo, você é um forte, olhe pra frente, pois a frente está o seu horizonte, né, então às vezes a gente fica olhando no retrovisor, que é muito pequeno, né, e você vê as coisas tudo passando no retrovisor, quando a gente está ali, e tem um, um para-brisa gigante, né, e um horizonte imenso na nossa frente, então é isso, é, isso que eu posso falar pra galera, olha pra frente, para. Bom, então, agradecer muito o senhor pelo espaço aqui, que o senhor fez pro meu canal aqui, certo? Pessoal, pra quem não conhece ainda, com certeza deve conhecer o mundo do jiu-jitsu feio, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, vocês veem lá o trabalho dele, é isso aí, Mércia, muito obrigado, valeu, Túlio, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, twist, Gost. Tchau. Mércia,